5 minutos com Deus à mesa, estamos aqui outra vez para conversar com você, rezar com você, pedir a bênção para a sua mesa, seu alimento, sua casa, todos aqueles que agora se encontram alimentando, ou quem sabe já fez a sua alimentação, ainda vai fazer, mas esse momento no meio do dia é um momento em que nós todos paramos para tomar alimento, o alimento é um dom de Deus, nós precisamos do alimento para viver, e assim o alimento deve ser abençoado, eu quero agora lançar a bênção sobre o alimento que você está tomando, tomou, vai tomar, que Deus abençoe este alimento, ao fim da nossa palavra aqui, eu quero dar a bênção da água, você pode preparar o copo de água para colocar aí sobre a sua mesa, eu terei o prazer de invocar a bênção de Deus sobre a água. Queria rezar com você hoje um trecho do Salmo 140, os Salmos são orações belíssimas, na Bíblia nós temos 150 Salmos, eles são louvores a Deus, são pedidos a Deus, nós rezamos então com o povo da Bíblia, certamente o povo da Bíblia tinha muitas outras orações, muitos outros Salmos, foram recolhidos 150, alguns da pena de Davi, outros da comunidade, outros autores desconhecidos, mas temos 150 Salmos, talvez o autor sagrado tenha escolhido aqueles Salmos que ele achou mais bonitos, mais reveladores da palavra de Deus, mas quem sabe, o povo daquele tempo tinha tantas outras orações que acabaram desaparecendo, hoje também o povo tem orações, nós temos orações para quase tudo, e as orações nos fortalecem, elas nos ajudam. Então agora eu quero convidar você a rezar um trecho desse Salmo 140, invocando de Deus uma bênção, uma proteção. Quem sabe você está precisando agora de um socorro especial de Deus. Acompanhe comigo enquanto você está aí na hora da sua refeição. Senhor, eu clamo a voz, socorrei-me, quando eu grito, escutai minha voz, minha oração suba a voz como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias às portas dos lábios. Meu coração, não deixeis inclinar-se às obras más, nem às tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partilhe de suas delícias. Se o justo me bate a um favor, porém jamais os perfumes dos ímpios sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar firmemente enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes, que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse do rochedo já foram lançadas. Como a mó rebenta por terra, os seus ossos estão espalhados e dispersos à boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige aos meus olhos, em vós me abrigo, poupai minha vida. Guardai-me do laço que armaram e da armadilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo, como nós sabemos, é o salmo de proteção. Pedimos a Deus proteção contra o mal que pode querer me invadir, contra pessoas que possam querer o meu mal. Mais forte é Deus no céu. Tenha confiança em Deus. Alimente-se da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Alimente-se da confiança em Deus. Prepare agora o seu copo, que eu vou dar a bênção à água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, lançar a vossa bênção sobre esta água criatura vossa, que será ingerida por nós, ou aspergida por nós. Dai a ela a propriedade da saúde, da paz e de afugentar todo o mal da nossa casa e da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.